Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, quem fala aqui é o Oswaldo São Paulo direto para o canal R.Sans. Meus amigos, quero agradecer vocês muito aí pela gratidão aí, quem está na nossa comunidade também, que Deus abençoe vocês todos, um abraço imenso para a Geovana do Distrito Federal, é uma, duas crianças, Geovana é o irmão dela, esqueci o nome do irmão dela, Geovana, dê um abraço no seu irmão que eu esqueci o nome dele, acho que eu estou fora de casa, tá bom? Geovana aí do Distrito Federal, são meus fãs, sempre estão falando comigo, a família que Deus abençoe. Meus amigos e minhas amigas, olha, 1818, olha que precinho bom, 650 reais, olha a qualidade dessa moeda, 1818, tá vendo ó, é uma moeda do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, 660 réis, 2000, 2018 não, me desculpe meu pai, 1810, data rara, tem outra data rara aqui, eu vou mostrar para vocês ó, outra data rara aqui ó, eu estou pedindo nessa moeda aqui meu povo, 700 reais, 1811, procura aí no catálogo, quem tem catálogo ou faça uma pesquisa, Patacão 1811, vocês vão ver o preço, olha que qualidade, olha que coisa linda ó, ele não está com aquela qualidade que eu sempre vendo, mas é uma moeda 1811, para quem quer compensar a coleção, dá uma olhadinha, agora tem raridade aqui meu povo, olha, veja bem, 1814, você vê a coroa nitidamente, olha, sei lá, 960 réis, olha a cunhagem dela ó, vou virar para vocês verem ó, uma moeda muito bonita, muito, muito bonita, apenas 650 reais, olha, olha que moeda linda, maravilhosa, a numismática r santos, é diferente, como tem peça muito barata, a gente mostra peça com qualidade, aqui ó, meus amigos, 1817 ó, 1817, dê uma olhadinha meu povo, 1817, não é uma moeda muito bonita, então eu vou fazer 600 reais nessa moeda, aqui ó, ela não está muito bonita, mas eu faço 600 reais, dê uma olhadinha que peça, não, é uma peça MBC, olha, aqui tem, essa daqui de 1814, tá vendo, aqui tem outra, 1814, tem essas duas a 600 reais, a qualidade é exemplar, uma qualidade muito, muito bonita, olha, dê uma olhadinha meu povo, olha, dê uma olhadinha, que coisa linda, está aqui ó, olha essa peça meu povo, 1660 réis, 1818, essa aqui é uma 1818, é uma peça meia cara, é difícil de encontrar, ó, era o MBC, ó, é R, é Rio de Janeiro, ó, cunhagem, é uma cunhagem totalmente especial, uma cunhagem bonita, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, é 650 reais essa peça aqui, eu consigo fazer para vocês, meus amigos, ó, 650 reais, olha que peça aqui bonita, aqui atrás, 650 reais, ó, coisa linda, não acabou não, essa daqui é a 1819, olha a qualidade dessa peça, 1819, é, casa do Rio de Janeiro, Reino Unido, é um patacão do Reino Unido, de baixo, dá uma olhadinha para vocês verem, ó, Reino Unido, ó, olha que coisa linda, maravilhosa, Reino Unido, ó, tem essa peça aqui, ó, 1916, ó, é uma peça de 700, 800 reais, só a qualidade dele está um ABC, não, a qualidade dela não é boa, mas peça de catálogo 800 reais, eu peço 350 reais, peço 350 reais, não é uma peça tão, tão bonita como essas peças aqui, ó, como essas aqui, ó, 1810, ó, uma peça bonita, ó, meus amigos, uma moeda dessa daqui, ó, nessa qualidade aqui, eu peço 110 reais, é prata 920 gramas de prata 1907, esse aqui é o 1907, peça do Império, dá uma olhadinha, 1862, mil réis de 1862, olha, eu só peço 120 reais, 1862, tá aqui, ó, outra não, olha aqui outra, 1862 é duas, eu tenho essa daqui, ó, e tenho essa daqui também, 120 reais, peça do Império, dê uma olhadinha, ó, do Império, ó, coisa linda, olha essa daqui, ó, 1861, a 120 reais, 1861, tá aqui, ó, 120 reais, tem essa daqui, ó, tem essa daqui, ó, 1861 também, ó, é outra peça, uma peça bonita, ó, eu também consigo fazer pra ela 120 reais nesta peça aqui, ó, mil réis, de 1911, mil réis de 1911, é uma peça que eu peço só 75 reais, ó, essa daqui, ó, essa daqui, ó, aqui tem, ó, meu amigo, mil réis de 1913, ó, mil réis de 1913, ó, peça de 95 reais, ó, 1913, estrela solta, olha que peça bonita, ó, mil réis, olha, que peça bonita, aqui, meus amigos, 500 réis de 1913, 500 réis, ó, moeda muito, muito bonita, meus amigos, não vão esquecer, dessas peças magníficas, não vão esquecer de deixar um comentário, não vão esquecer que eu tenho patacão, para vender, meus amigos e minhas amigas, quem fala aqui é o Oswaldo de São Paulo, e pede muito obrigado.